Menina, o que que aconteceu contigo? A sirene tá tocando aqui ó, já vai entrar. Veio de que hoje? Gente, hoje eu venho representando minha mamãe Oxum, a deusa do amor, né? A deusa da beleza. Venho pegando fogo ontem e hoje vem representando amor. Hoje representando amor, a riqueza, o luxo. Ah, então passa amor em mim, eu tô precisando de beleza, de amor, de tudo. Passe-me, passe-me, passe-me. Ai, mostra pra gente toda essa maravilhosa... Menina, o que que é pintura? O que que é adereço? O que que é o que aqui, menina? Tenta descobrir. Ó, eu acho que aqui é tinta. Aqui é... Aqui não é tinta aqui, não. Adereço. Aqui é peito. Peito de peitos, muitos peitos. Teve um carnaval que eu descobri que era de verdade. Foi verdade, eu lembro. Outro dia eu até assisti esse vídeo, achei super engraçado. Um absurdo essas coisas que eu fazia. Ué, a Marmara Rosa é ótima, faz parte. Agora dá uma somada e mostra pra gente que hoje vem pra arrasar e o pique não acaba. Carnaval Plus TV, muito mais a sua cara. A muda das pinturas. Tchau, 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 tchau